Eu nunca entendi essa música, mano Por que 4? Nunca entendi 4 4 é suruba É uma suruba que ele tá falando na música dele? 4, 4 Ah, agora eu entendi 4, 4, os 4 Eu vou ser o mar Agora eu entendi Mas peraí, continua sendo uma suruba Não deixa de ser uma suruba E aí seus bigode filhos, firmeza? Eu tô só de quebras, como sempre Mas conta o bagulho pra mim, mano Às vezes é mó bom quando a gente para pra pensar na época que a gente era criança, né, mano? Às vezes a gente para pra lembrar assim E bate mó saudade, mó nostalgia Aí a gente se pergunta, por que a gente tem que crescer, né, mano? Ser criança é um bagulho mó bom Quando você é criança, você só brinca, come, dorme Não tem responsabilidade E aí você cresce, tem que fazer o que você cresce Tem que pagar contas, tem que trabalhar Tem que ter responsabilidade Um monte de coisa Mas certamente, mano, uma das fases mais importantes Mais legais que marcam a vida de uma pessoa É na fase da pré-adolescência Porque, tá ligado? É uma época que você tá se descobrindo Você tá vivendo novas experiências E ela não é feita de uma fase única, tá ligado? E sim de várias fases Bom, pelo menos é assim pros garotos Eu não sei como deve ser pras garotas, não é mesmo? Pode até não parecer Mas a fase da pré-adolescência de um garoto Ela não começa, tipo, quando o corpo dele começa a mudar Ou quando ele começa a demorar mais tempo debaixo do chuveiro, né? A fase da pré-adolescência de um garoto começa quando ele já antecipa a vida dele de adolescente mentalmente, entendeu? Tipo, ele nem é adolescente ainda Mas ele já se imagina como se ele fosse, entendeu? Pode até não fazer sentido pra você o que eu tô falando Mas a mente de um adolescente quando ele tá nessa fase Ela influencia muito Rapaz, e como influencia? E é até engraçado que quando o cara chega nessa fase A única coisa que ele só consegue pensar Mano, é inefeditável A única coisa que ele pensa só é em sexo É só nisso que ele sabe pensar Tanto que é aí que ele começa a pegar as revistas pornô embaixo do colchão do pai pra ficar vendo escondido Ele começa a espiar as amigas da mãe dele tomando banho pela brecha da porta do banheiro Mano, se você nunca espiou uma amiga da sua mãe tomando banho pela brecha da porta do banheiro Eu acho bom você começar a rever os seus conceitos de infância Porque você não teve uma infância muito legal É, eu já fiz isso, eu confesso É fase, tô falando, é fase, mano Você vê, ó Nessa época aí você não precisa saber de porra nenhuma Amiga da sua mãe tá tomando banho lá Entendeu? É assim que funciona, faz parte Aí depois vem a fase que o corpo muda Aí que o espelhinho começa a aparecer Vem as espinhas Vem o CC Uma das piores fases Mano, essa é uma das piores fases, mano Puta que pariu Mas até aí firmeza Depois vem uma das fases mais, tipo, legais, né Vamos dizer assim, né É a fase da punheta Mano, a fase da punheta, ela é sensacional Porque, tipo, ela não é uma daquelas fases passageiras que vem e vão Ela é uma fase que vem e fica É, por incrível que pareça, é Fica pra vida inteira E a primeira punheta, meu irmão A primeira punheta, a gente nunca esquece A primeira punheta é aquela que a gente tira a roupa toda Que a gente, ai, não precisa nem de filme pornô Só, só em mentalizar um, uma, um broto assim, ó Uma pitanguinha que você já, ó Eu tô falando, mano, que a fase da adolescência é foda, tio Você é louco, ai meu Deus Quando o cara tá nessa fase, mano, é foda Porque ele não pode ficar sozinho Porque o primeiro pensamento dele, ó, já é descascar Ele fica tão fissurado nesse bagulho de punheta Ele não pode saber que ele vai ficar sozinho Porque ele, vixi, já vou fazer uma homenagem aqui O que não é muito diferente de quando ele já é um pouco mais velho, entendeu O pensamento, ele muda Tipo, ele não passa mais a bater punheta, né Às vezes bate, não sei Mas o primeiro pensamento do cara, quando ele é mais velho Ele descobre que quando ele vai ficar sozinho É arrastar uma mina Ele já fica desesperado Nossa, eu preciso arrastar uma mina Eu preciso de um contatinho Eu preciso de um contato Vixi, alguém tem que vir aqui em casa Você é louco? Eu vou ficar sozinho aqui e vou derrubar vários corpos Esse é o pensamento Então é isso que muda de uma fase pra outra, entendeu? Eu não sei que porra que acontece, mano Porque é uma coisa que isso nem a gente mesmo sabe explicar Por que que isso acontece Vai entender, não dá pra entender Mas voltando aqui pro assunto da pupunha A fase da pupunha, mano É aquela fase que pode ser que o cara não saia nada Porque tem, depende, né Tem cara que já começa cedo Pode ser aquela que não saia nada Mas ele tá ali só pela sensação mesmo de tá lá, né Quando o cara tá nessa fase, mano Ele não pode ver mulher Não pode ver mulher Não pode imaginar mulher Não pode nada Por exemplo, ele vê uma menina bonita na rua Descasca Ah, ele vê uma mulher de lingerie Na revista da Avon da Mãe Descasca Tudo é motivo de descascar, mano É como eu falei É fase Faz parte, mano Enfim, aí conforme o tempo vai passando O cara vai enjoando de tanta punheta Que aí vem a outra fase Mano, essa com certeza é uma das fases mais constrangedoras, mano Que o cara passa na vida, tá ligado? Que é a fase da virgindade E ele quer perder a virgindade E ele coloca isso como o principal objetivo dele De perder a virgindade, tá ligado? Mano, vocês dão uma noção Tanto o cara pensar nisso De tanto ele ficar imaginando Tanta fissura em perder a virgindade Que quando ele tá nessa fase Ele passa a ver sexo em tudo Tipo, se uma menina disser oi pra ele na rua Ele já vai pensar que ela tá querendo dar pra ele Se a vizinha dele pede pra ele ajudar A carregar as compras até a casa dela Ele já vai achar que é uma deixa de que ela quer transar com ele Entendeu? Por isso que eu tô falando pra você É foda essa fase, mano Porque a mente do cara Ela só sabe ficar voltada pra isso É foda É complicado ser adolescente, mano Não dá, velho É complicado, engraçado É uma fase muito louca, mano Por isso que eu falo que ela é uma das melhores Pelo menos pra mim foi Não sei como deve ser pra você, né? Acho que hoje em dia nem é mais assim Pelo menos nas antigas Era bom Mas acho que hoje em dia não é mais assim Nossa, eu não gosto de usar essa expressão Porque parece um velho falando Não é que bagulho de zoado Parece um velho falando E além dessa fase ser uma fase complicada Ela também é uma fase constrangedora Muito constrangedora Porque tipo, o cara, ele é virgem, tá ligado? Ele é virgem Só que ele não assume isso pra ninguém E ele guarda esse segredo debaixo de sete chaves Ele não fala pra ninguém Só que conforme o tempo vai passando E esse segredo vai ficando muito difícil dele guardar pra ele Sabe por quê? Porque ele não aguenta mais ser virgem E como eu falei, ele põe isso como principal objetivo Que é perder a virgindade E ele vai pra cima Tenta de tudo quanto é jeito perder Ele não interessa como Só quer perder Claro, desde que seja com uma mulher Lógico, com certeza Oh, 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 oh E mano, eu não sei o que acontece nessa fase Que é inacreditável Até na rodinha de amigo que ele frequenta O assunto é sexo E geralmente nessas rodinhas de amigo Tem sempre uns caras mais velhos Com mais experiência e tal E você tá ligado como que é o cara mais velho Perto de um monte de molecada, né? Adora zoar Adora loutrar os caras E como o sexo é o assunto até na rodinha Os caras gostam de fazer o quê? Eles gostam de ficar Além de falar de sexo Eles gostam de ficar contando as experiências Que eles já tiveram, tá ligado? E quando o cara tá nessa fase da virgindade Ele não tem experiência pra contar E o que que ele faz? Ele mente Na maior cara de pau Porque ele não quer sair por baixo, tá ligado? Ele não vai dar motivo pros caras zoar com ele Parça, a gente conta quem eu peguei esses dias, mano Quem? Tá ligado a Rebeca Banana? Nossa, cê é louco Peguei ele esses dias Mano do céu Pensa numa mina daora, mano Cê é louco Aí sim, mano Pode crer Nossa, parça Tá ligado a Suzana topa tudo da rua de baixo ali Mano, eu peguei ela esses dias, velho Nossa Sério, mano? Pensando numa bicha boa Que transa Mano do céu Cê é louco Nem à toa que o nome dela é Suzana topa tudo aqui Aí ele se sinta e por ruim, mano É, pode crer, mano Tem moleque, mano Que ele é cara de pau Além dele mentir Ele... Mano Cê eu tô falando, velho Cê é adolescente É uma fase muito louca Porque o cara Além dele mentir Ele conta a experiência que ele nunca teve Pior Essa experiência que ele vê em filme pornô, mano Nossa, velho Cê, mano Não pega ninguém, não? Nunca vi cê pegar ninguém, tio Eu? É, mano Fala aí as minas que cê já pegou, tio Ah, eu... Tava pegando uma mina ali, pô Cê não conhece, não? Paulinha Oxi Quem é essa? Cê conhece? Eu não Nunca vi na fila do pom Cês não conhecem, não Mora lá perto da casa da minha tia Lá perto da casa da sua tia? Florota Esse cara ainda como ninguém Mano, não virjama A porra lá, ó Tá bom, então, mano Você não quer que a gente tá? Ah, meu Fala a verdade, tio Fala as minhas ideias Ficou mentindo Falando que pegou Não pegou porra nenhuma Sai daí Cê é mal virjão Não come ninguém Iiii Virjão Não pega ninguém Virjão Ganhou o dia inteiro No 5 contra 1 Aí Fala que pega os outros Olha lá Iiii Valoronteiro Virjão Punheteiro Rei da pupunha E os caras é ruim, mano Quando os caras sabem que você é virjão Ele cai pra cima, mano Eles te alopra Foda-se Eles te alopra E não tá nem aí pra você, mano Dane-se Aí beleza Aí o tempo passa Passou Beleza Passou Então é isso que chega o dia tão inspirado O dia que ele derruba um corpo e perde o cabaço É Engraçado, mano Que quando o cara perde a virgindade Parece que tá estampado na cara dele No dia seguinte ele aparece com um sorriso de orelha a orelha Aparece uma miss Tá até dando tchau pra todo mundo na rua Mano Se você conhece um cara que ele é virgem Do nada Esse cara aparece sorrindo Com um sorriso de orelha a orelha no outro dia Você pode ter certeza que esse cara transou, mano Mano Fica a dica Se você conhece um cara que é virgem E Vê que no outro dia Ele apareceu com um sorrisão de orelha a orelha Todo bom Morado Todo Né Pode ter certeza que esse cara transou E perdeu a virgindade E é o dia mais feliz da vida dele Porque É assim, mano O cara conseguiu o principal objetivo dele Derrubou um corpo E é isso aí Vai ficar feliz Agora ele quer derrubar mais e mais e mais corpo Essa é a fase de um adolescente Isso é o legal de ser adolescente Entendeu? É a vida sexual de um virgem Então é isso aí Esse foi mais um vídeo meu Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Pra dar aquela força aqui pro canal Assistam os meus últimos vídeos Que foram esses daqui Que estão aparecendo E aproveitem Já clica aqui E se inscreve no canal também Pra nós fazer o canal crescer Mostra esse vídeo aqui Pra aquele seu amigo Que é virjão Que é o rei da pupunha Mostra pra ele e fala assim Ah, você não come ninguém É lá pra ele mesmo Foda-se Dane-se E é isso aí A gente se vê no próximo vídeo Valeu pelo acesso Tamo junto E aí Tchau